Senhoras e senhores deputados, e tentando atender o pedido de V. Exª, eu ouvi aqui atentamente o pronunciamento do deputado Giovanni que falava da tragédia de Santa Maria. E o que me traz à tribuna exatamente para falar dessa tragédia, Sr. Presidente, que foi ocorrida na cidade de Gaúcho, Santa Maria, onde dezenas de jovens, mais de 230 morreram após um acidente na Boate Kiss. E que despertou atenção em todos nós, independente de se Gaúchos, se Sergipanos, se Baianos, mas todos nós brasileiros que não queremos que episódios como esse venham a ocorrer de novo no nosso país. Exatamente por conta disso é que nós estamos vindo, enquanto líder do PSC, nesta casa, em nome de todos os deputados que compõem a nossa bancada, não é para falar dessa tragédia que eu tenho certeza é um episódio que todos nós brasileiros temos que contribuir para que eles não venham a ocorrer em outros municípios. A falta, principalmente pela falta de medidas básicas de segurança, como ocorreu na Boate Kiss, é apontado por especialistas como fator decisivo para as proporções tomadas pela tragédia em Santa Maria. Diversos fatores que vão desde o Ovará de funcionamento da Boate até o tratamento truculento que os seguranças reservaram aos clientes, mostraram que muito poderia ter sido feito. Hoje, a maioria dos estados tem decretos específicos que definem requisitos mínimos, listas que trazem como deve funcionar a saída de emergências e itens de segurança que devem estar no ambiente. São poucas as diferenças entre essas regras em um município e outro, em um estado e outro do nosso país. E nós, como outros parlamentares que aqui já fizeram, como forma de contribuir para o nosso país, para que nós possamos aqui tirar dos projetos apresentados por todos os parlamentares que têm preocupação com esse episódio que ocorreu em Santa Maria, possamos extrair desta Casa, deste Parlamento, um projeto que seja o mais, digamos que, o ideal, para que a gente possa evitar outras tragédias como essa no nosso país. E apresentamos, em nome da bancada do PSC, o projeto de lei número 4952 de 2013, que exatamente estabelece leis de normas de segurança para o funcionamento de casas e espetáculos e cria a obrigatoriedade de equipe de primeiros socorros composta por bombeiros civis nos estabelecimentos e nas casas de espetáculos. Pelo nosso projeto, só será concedida autorização para o funcionamento de casas e espetáculos se as mesmas possuírem sistema de segurança e a presença de uma equipe de primeiros socorros durante o seu horário de funcionamento. Entende-se como casas de espetáculo, salões de baile ou de festas, casas de espetáculos, danceteria, teatros, boates e até mesmo as discotecas itinerantes, que é comum no nosso país. Nós trazemos o nosso projeto como obrigatório, como sistema de segurança que é obrigatório para o funcionamento dessas casas e espetáculos, sistema de alarme e de combate a incêndios, sistema contínuo de gravação de imagens, sistema de saída de emergência com sinalização visual adequada através de monitores indicativos em locais visíveis, um monitor a cada 80 metros quadrados do interior das casas de espetáculos, monitor esse que vai servir para a sinalização e orientação de todos aqueles que estejam frequentando aquela casa de espetáculo naquele horário, mapa indicativo das saídas de emergência no verso das comandas, estojo completo de primeiros socorros, um para cada 10 clientes, dentro da capacidade máxima dessa casa de espetáculo, extintor de incêndio a cada 20 metros quadrados de área útil, chuveiros automáticos contra incêndio e hidrantes distribuídos no interior de todas as casas de espetáculo. Fica proibido também qualquer tipo de show pirotécnico em ambientes fechados. As casas de espetáculos terão de possuir no mínimo duas saídas de emergência e a depender do número e da capacidade de pessoas que possam atender, o número de emergência naturalmente tem que ser maior de saídas de emergência. Torna-se obrigatório para efeito de acústica o uso de material não inflamável, de célula de espuma de isolamento térmico. E também, eu ouvi aqui atentamente o pronunciamento do deputado Giovanni quando ele falava da questão das comandas, e como o mundo globalizado e a tecnologia diante de tantas tendências, os bares e casas noturnas, em sua maioria, têm adotado a comanda eletrônica em PVC. As comandas eletrônicas geralmente funcionam da seguinte forma, que ao chegar à casa noturna, o cara recebe o comando numerado. Enquanto faz o seu pedido, o garçom já adianta e opera o sistema e envia em tempo real a solicitação, o que agiliza naturalmente, não é? Não só o pedido, mas principalmente o pagamento para que possa facilitar a saída de todos que estejam dentro daquele estabelecimento, dentro daquela casa de show e espetáculos. Então, essas nossas propostas, através desse nosso projeto de lei, projeto de lei 4952 de 2013, é exatamente para contribuir ainda mais, para se somar a outros projetos que eu tenho certeza, vários outros parlamentares estarão apresentando nesta Câmara de Deputados, para que possamos todos nós pensar e contribuir, para que nós possamos evitar no nosso país outras tragédias como essa, que vitimou vários jovens de um futuro fantástico que tinham pela frente, na sua grande maioria estudantes da Universidade de lá de Santa Maria, e que eu tenho certeza, além dessas perdas, traz para as famílias sequelas irreparáveis. Então, que nós possamos nos somar, para que verdadeiramente esse país possa trabalhar para que outras tragédias como essa não venham a acontecer, que nós não possamos dar pelo esquecimento, não é? o sentido a essa tragédia, que essa tragédia não fique somente nos debates que iniciados a partir de agora, por conta do que aconteceu em Santa Maria, que nós possamos nesse parlamento debater, e se Deus quiser, encontrar as melhores saídas, não é? Que esta proposição que nós apresentamos, tem como objetivo, regulamentar as normas de segurança, para que as casas de espetáculos, nós não tenhamos mais acidentes como esse, acontecido na Boate Kiss, onde os prejuízos materiais não se comparam à perda de entes queridos, como filhos, irmãos e amigos, que infelizmente perderam a sua vida. Portanto, por conta de tudo isso, pedimos o apoio dos nossos nobres colegas para aprovação desta matéria. Como também, senhor presidente, queremos também aproveitar a oportunidade para dizer que a bancada do PSC, já tratando de outro assunto, em relação a essa questão dos vetos, entende? Que nós vamos trabalhar nesse sentido, para que vetos importantes para a sociedade brasileira, nós possamos aqui discutir a questão do fim do fator previdenciário, que nós possamos votar. E na questão dos vetos, a questão dos ordens, a questão da emenda 29, a questão do Código Florestal, e também o veto que tira, que deixa de dar autonomia às defensorias, projeto que foi aprovado neste parlamento, por unanimidade desta casa, que temos a certeza que precisamos fazer justiça aos defessores públicos de todo o país. Então, quero agradecer, senhor presidente, e atendendo o pedido de vossa excelência, estou dando economia aí de cinco minutos para que outros colegas possam fazer uso desta tribuna. Muito obrigado. Com certeza.